Hoje eu vim aqui ao Innova Labs para participar um pouco do dia do programa. Hoje foi um dia especial, porque foi um dia de treinamento, da apresentação daquilo que o negócio deles está sendo construído. Fiquei extremamente satisfeito com a evolução da ideia, como que eles se posicionam já como uma possível empresa de uma empresa, ou startup talvez, ou um incubador, ou seja o que for. Mas que eles já tenham uma ideia muito clara do que é falar com o público de mercado. E mostrando que as ideias estão dentro do laboratório, e que sair tirar um pouquinho desde o laboratório, para levar e para entender o que é desenvolvimento, o que é empreendedorismo, realmente me deixou muito feliz, mostrar que está dando certo. Então, Nova Labs está aí. Não esqueçam de ficar de olho na próxima chamada. Obrigado. 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 Obrigado.